Não adianta você ter uma empresa muito bem sucedida se você tem assédio moral, se você tem um conjunto enorme de funcionários frustrados. Esse é um debate ético. Eu sou professor e estou deputado. Deputado não é profissão. É uma consequência de muitos anos de militância, de luta política. Fiquei quase o primeiro mandato inteiro dando aula e trabalhando no parlamento. Eu só larguei o magistério por conta das ameaças em função da CPI das milícias, que aconteceu em 2008, ficou muito conhecido de todos no Brasil inteiro, não só no Rio de Janeiro. Teve o filme Troca de Elite 2, que de alguma forma, o filme foi de 2010, e de alguma maneira, no final de 2010, isso tornou o nosso mandato um mandato reconhecido nacionalmente. Eu trabalhei com educação popular há muito tempo, trabalhei dentro das prisões, nas favelas, enfim. A educação sempre foi o principal instrumento de mudança que eu identifiquei na minha própria vida. No mundo corporativo, o debate sobre o direito do consumidor é muito mais importante do que o dos direitos humanos. E isso acho que é uma grande lição para o mundo corporativo, a gente aprender a fazer um debate sobre direitos humanos. Porque o debate sobre direitos humanos é para aquele que está fora do direito do consumidor. A cidadania está diretamente relacionada à sua capacidade de consumo. Compro, logo existo. Você tem um mundo hoje, que é um mundo onde uma parcela da sociedade não serve mais. Não é mais aquele antigo exército industrial de reservas. Você tem uma parcela da sociedade que sobrou. E sobre eles, não recai um debate de direitos. Então, recai um debate se são humanos ou não. Tem um corte ético na sociedade, já que a ética é um debate tão importante para qualquer mundo, seja da política, seja o mundo corporativo. Mas o debate ético é fundamental, porque há um segmento grande da sociedade que os formadores de opinião, de alguma maneira, fizeram uma ruptura ética. Ou seja, eu não me identifico com ele em qualquer coisa que aconteça. Recentemente teve uma matéria do jornal O Globo, muito interessante, que dizia o seguinte Madrugada em claro ao som de tiros e explosões. Aí o subtítulo dizia o seguinte Vizinhos dos morros não conseguem dormir. E ao amanhecer fico com medo de sair de casa. O morro, nesse dia, deve ter dormido muito bem. Só os vizinhos do morro que não. A ética é uma conduta. Agora, é fundamental que seja um valor coletivo. Não só uma conduta individual. É fundamental que isso seja fruto de consensos. Isso está no mundo público e no mundo privado. Aliás, não tem essa separação. Onde as empresas têm os seus objetivos privados, os seus objetivos enquanto empresa, mas ele é feito por pessoas. Essa lógica que eu defendo para a concepção de cidade, para a gestão de cidade, que seja mais participativa, que seja mais democrática, que tenha capacidade de escuta, Isso vale para o mundo privado. Em 2009, o Ministério do Trabalho fez um levantamento de trabalhadores em condições análogas à escravidão. O estado que teve o maior número de casos foi o Rio de Janeiro. Por causa de um município chamado Campos de Goitacazes, que é um município ainda de grande tradição agrícola no norte fluminense. Nós fizemos um projeto de lei que toda empresa, na hora de ter a sua regularização, ou seja, ganhando ou não benefício público, mas se a empresa for denunciada e for comprovada a utilização de um monte de obra análoga à escravidão, ela perde o seu direito de funcionamento no estado do Rio de Janeiro. Porque não é possível. A gente não pode continuar no século XXI convivendo com a possibilidade da prática da escravatura, porque não há lucro que possa estar acima da dignidade humana. O debate sobre a ética está muito forte sobre o parlamento. Mas o debate sobre a ética é muito importante no judiciário. O debate sobre a ética é muito importante no executivo. O debate sobre a ética é muito importante no mundo privado. Porque a gente não pode continuar achando que a propina faz parte de qualquer contrato entre empresas e governos. E para isso você tem que ter um poder público que admita mais qual é o seu papel frente aos interesses públicos e separe desse mundo privado, que tem que ter o seu espaço, tem que ter o seu investimento, mas não pode ser gestor da coisa pública. A relação olho no olho é também uma relação tela a tela. Cria uma outra velocidade, cria uma outra capacidade de entendimento da sociedade. A informação circula em uma velocidade muito maior e isso refaz muitos dos nossos significados. Tenho uma equipe com três pessoas. O Twitter sou eu mesmo que mexo. Sou eu mesmo que respondo. No Facebook eu respondo menos, mas hora ou outra também entro com eles. Eu tenho uma equipe de três pessoas. Um jornalista mais experiente, que vem das redações dos jornais do Rio. Uma pessoa que vem da educação, do jornalismo mais popular, fez para vestibular comunitário, trabalhou em jornais de favela. Tem uma outra formação de comunicação. E uma pessoa só para as redes sociais, só para Twitter, Facebook. Na campanha, em 2010 principalmente, a CPI das milícias foi em 2008. 2009 foi o auge das ameaças, 2010 também. Então eu tinha um cerceamento físico. Por exemplo, tinha áreas no Rio de Janeiro que eu não podia ir. Eu entrei pelas redes sociais. Na eleição de 2012, na eleição para prefeito, não houve uma zona eleitoral que eu tivesse menos de 10% dos votos. Não é verdade que é a classe média só que usa a internet. Isso é uma bobagem. Os setores populares deitam e rolam na internet. Favela da Rocinha. Chuta quantas lan houses existem dentro da favela da Rocinha. 150 lan houses dentro da favela da Rocinha. Essa história é sensacional para vocês. Tinha uma lei no Rio de Janeiro que dizia que não podia ter lan house no raio de um quilômetro de cada centro de ensino. E aí centro de ensino não é só escola, não. Se você tem um centro de aula de balé, não pode ter lan house do lado. Você ia ter lan house no mar. Fui ler a justificativa e dizia o seguinte, os alunos matam aula para ir para a lan house. Aí os donos de lan house, principalmente das áreas mais periféricas, me procuraram porque essa lei estava acabando com eles. E eles diziam o seguinte, olha, isso é uma bobagem. E aí eu fiz um outro projeto de lei dizendo, os alunos não matam aula por causa da lan house, os alunos matam aula por causa da aula. Se essa aula for boa, pode ter 500 lan house do lado, que ele não vai matar aula. Agora, como a aula muitas vezes é ruim, ele mata a aula. A única coisa que esse projeto vai fazer é que ele vai matar a aula e vai andar um quilômetro. Tem um espírito olímpico, já que ele vai receber a Olimpíada, ele vai estar mais preparado fisicamente. Agora, ele vai continuar matando aula. E que a gente fez uma outra lei, derrubando essa lei, e dizendo o seguinte, lan house é área de interesse social. Tem que ter investimento. Se possível, lan house tem que acontecer dentro da escola. Para que os alunos da escola pudessem fazer trabalhos nas lan houses. Para que eles pudessem, inclusive, usar a lan house com mais qualidade. Para que o conteúdo dessas juventudes da lan house pudesse refletir um projeto pedagógico da escola. Para que a escola pudesse interferir, não dentro dos seus muros, mas no entorno da sua existência. Ainda há bloqueios, ainda há uma percepção da internet como um problema quando não é. Então, a relação da sociedade com a internet, ela precisa ser desmistificada. A internet não é um espaço de vida privada. A internet fala, a internet é um reflexo do que está colocado na sociedade, com uma velocidade enorme. A internet fala, a internet fala, E aí A internet fala, a internet fala, ta, a internet fala, e aí Legenda Adriana Zanotto